Hello, eu sou o Bis, hoje a gente vai gravar mais episódio, não, mais episódio não, hoje a gente vai fazer um vídeo que eu vou gravar com minha gata, velho, e eu vou fazer uma série, tá? Vai ser o primeiro episódio da série Bis Shake, velho, que vai ser com minha gata, que ela tem um canal no YouTube e ela vai jogar em gráfico com a gente, velho, isso aí vocês ouviram, e até ela vai ser dividida. No caso agora não tá dividida não, mas daqui a pouco vai acontecer, cara, não vai ser no mesmo mundo, vai ser no mesmo mundo, na verdade, pra vocês já tá aparecendo, né, mas pra mim não tá aparecendo ainda não, só na edição, né, porque a magia da edição, vocês sabem o que é, né, magia da edição, vambora. Então eu vou gravar esse episódio aqui com a Milk Shake, não vai ser uma competição, vai ser mais um survival com ela aqui do lado, ou embaixo também, não sei ainda se eu vou pôr embaixo ou do lado, quando aparecer vai aparecer. Boa, isso fez total sentido o que eu falei, me ouçam. Sem enrolação, vamos pegar madeira logo. E aí, vaquinha, beleza? Vou matar ela na mão, não tô nem aí. Melhor que fazer, melhor que fazer espada de madeira, né. Vamos rushar aqui, vocês sabem como que é, mano, o cara aqui rusha rápido, né. Ele começou agora com espadinha de madeira, caraca, só tem terra. E o cara começou aqui com magia de espadeira, e agora vai dar com as coisas de pedra. E daqui a pouco vai tá, vai tá, vai tá fodão, entendeu? O cara daqui a pouco, daqui a pouco chama, véi, chama, entendeu? Chama a luz do dia. Fiz aqui as coisas de pedra, véi. Vambora, vambora. Chama a luz do dia, vamos. Chama a luz do dia, chama a luz do dia. Pode rolar, pode rolar de eu der um corte, a milkshake não der um corte, e parecer que tá em outro mundo, só que tá no mesmo mundo, tá ok? Ok? Ótimo, então. Aqui temos o que eu chamo, eu chamo de coméia, né, mas não é coméia, é ninho de abelha, tá? Eu falei errado, oxi! Caraca, que susto. Vambora. Vou pegar essas flores aqui pra roubar delas. Será que com, eu acho que com tesoura dá pra pegar o melzinho delas? Caraca, véi, olha essa oveia, véi, ela tá estranha, véi. Eu não sei o que tá acontecendo, ela tá diferente, mano, olha isso, ela tem... Ela tá cinza. Ah, tá, ela tá cinza, por isso que tá, ó. Ela não morreu com hit. Ah, é verdade, tá com uma história de pedra, né? Tô acostumada a jogar no solo 1x17, que eu tenho uma história de diamante. Deu matá-la com hit. No caso, a Milkshake não vai falar nada, porque ela é uma gata, gatas não falam. Por isso que eu tô falando aqui. No canal dela vai aparecer uma musiquinha, ela vai postar também, né, eu acho. Eu acho não, né, eu faço o canal dela, é uma gata, você acha que a gata vai gravar sozinha? Não, né? Precisa de alguém pra orientar. Pra orientar não, também. O que eu tô falando, mano? Conseguimos subir a montanha, né? Eu não sei por que eu tava errando ali a montanha, vocês viram, né? O cara aqui não tá bom hoje. Mano, só quero achar uma... Como que fala, velho? Uma tiquiriquiti, entendeu? Quando nós achar... Nós achar é ótimo, né? Eu falo do jeito que eu quiser também. Como... Como... Quando a gente achar... Ah, foda-se. Quando eu achar... A vila... Vai ser bom. Tá, vamo lá. Peguei a carninha aqui, tava em off aqui, né? Vamos usar isso aí. Tava em off aqui. Não precisa. Eu ia gastar minha picareta por nada, velho. Quando nós... Quando eu... Eu tava aqui olhando umas coisas aqui. Vamo lá, é vapo, velho. É vapo. Eu não vou conseguir ver o que eu tô fazendo, tá? Vocês vão conseguir ver, mas eu não. Daí é ruim. Quer dizer, não é ruim, na verdade, mas tipo... Sei lá, né? O robinho matou, veio aqui ou ela caiu de queda. Sei lá, velho. Sei lá. Vambora. Eu não quero dar muito corte mais, não. Porque, tipo... Senão não vai dar tempo. Porque eu tenho que fazer uma coisa... Eu tenho compromisso, velho. Eu tenho compromisso, é foda. Olha que vista linda, velho. Acabei de perceber que eu tô sem shaders, né? Eu sou burro. Peraí, peraí, peraí. Eu descobri uma coisa. Não vai ter como usar o mesmo shaders. Porque... Eu tô em outro lugar. Não tô no externo. Eu tô em aplicação, velho. Porque eu não queria gastar coisa do meu soar. Não sei se isso, velho. Depois eu boto o shaders no meio. Como que eu não percebi isso, né? Mas, enfim, vambora. Eu falei, nossa, que vista linda. Daí eu falei pra pensar, peraí. Tem algo diferente nesse Mine, velho. Daí eu lembrei que eu tô sem shaders. Mas, enfim. Duda Milkmaker deve tá com shaders. Deve tá. Eu não falei que tá. Deve tá. Porque daí eu vou fazer depois, né? Nossa, desculpa, caralho. Pra vocês devem tá aparecendo. Deve tá pior ainda. É, mano. Mas é isso. Esse foi o episódio. Um episódio legal. Eu acho que o Minecler vai continuar. Não sei. Também. Esse foi o vídeo mais bosta que eu fiz na minha vida. Mas tudo bem. Porque eu tô com pressa, velho. Então, vambora. Fiz que acabar esse episódio por aqui. Porque eu vou ter que fazer ainda da minha gata, velho. Vai demorar um pouquinho. Eu até continuaria se tivesse com shaders. Só que tá sem shaders. Esqueci, velho. Tudo bem, vambora. Tchau. 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 Tchau.